Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez, por isso eu vivo forrofiando Assim se vive gostoso Cansei de milo, de briar, eu vou cair de vez nesse forrozão Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez, por isso eu vivo forrofiando Assim se vive gostoso Cansei de milo, de briar, eu vou cair de vez nesse forrozão Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez, por isso eu vivo forrofiando Assim se vive gostoso Cansei de milo, de briar, eu vou cair de vez nesse forrozão Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez, por isso eu vivo forrofiando Assim se vive gostoso Cansei de milo, de briar, eu vou cair de vez nesse forrozão Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez, por isso eu vivo forrofiando Assim se vive gostoso Cansei de milo, de briar, eu vou cair de vez nesse forrozão Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez, por isso eu vivo forrofiando Assim se vive gostoso Cansei de milo, de briar, eu vou cair de vez nesse forrozão Eu vou pras bandas do sudeste, representa meu nordeste, é meu coração E lembrar daquele ditado famoso